Olá pessoal, eu estou aqui, sou o professor Nery Miller do Rico Domingos Concursos. Eu vim aqui gravar uma rápida vídeo dica para vocês em relação ao cálculo do valor total do patrimônio líquido de uma empresa, considerando que tivemos várias operações no decorrer de um exercício social que tiveram reflexo no patrimônio líquido da empresa. Para isso, eu extraí uma questão do recente concurso realizado aqui em Santa Catarina pela Banca FCC para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda aqui de Santa Catarina. A questão nos dizia o seguinte, o patrimônio líquido da companhia Giro Certo possuía a seguinte composição em 31 de dezembro de 2016. E a questão me deu a composição das contas pertencentes a esse patrimônio líquido nessa data de dezembro de 2016. E depois a questão deu quais informações, quais transações essa empresa realizou em 2017. E aí a gente vai avaliar depois cada uma dessas transações que aconteceram e quais delas tiveram reflexo no patrimônio líquido e qual o valor que refletiu no patrimônio líquido. Porque a questão quer saber qual é o novo valor em torno desse patrimônio líquido agora com a posição de 31 de dezembro de 2017. Para isso, primeiro, qual é o patrimônio líquido inicial? Que seria então esse PL na data de 2016. É o capital social, 600 mil positivo, mais 80 mil de reserva legal, mais 200 mil de reserva para expansão, menos ações em tesouraria, que é uma conta sempre negativa no patrimônio líquido da empresa. E ajuste e avaliação patrimonial, como aqui um saldo é credor, é um saldo positivo. Lembrando que essa conta poderá ter saldo devedor ou credor. Então, se é credor, somamos no patrimônio líquido. Portanto, PL inicial será 860 mil reais. E aí, vamos então analisar cada uma das transações que ocorreram em 2017 para verificar o efetivo reflexo no valor do patrimônio líquido dessa empresa. A primeira transação diz que a empresa fez uma aplicação financeira mensurada ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Juros calculados pela taxa contratual no valor de 8 mil reais, sendo o valor justo da aplicação financeira 5 mil reais, inferior ao valor atualizado pela taxa contratual. Então, aqui é o seguinte. Aqui nós temos uma aplicação financeira, um título financeiro no ativo da empresa mantido para a venda futura. Ou seja, a empresa adquiriu com a intenção de vender esse título futuramente. Não é uma venda imediata e nem vai aguardar até o vencimento. Ela pretende vender ao longo do prazo desse título. Então, sempre nesse caso, quando é um título mantido para a venda futura, eu preciso avaliar esse ativo ao seu valor justo. Além disso, esse ativo, ele sofre uma correção. Essa aplicação financeira tem uma taxa de remuneração de juros. Então, nesse caso, vamos supor aqui por hipótese que é 100 mil reais o valor da aplicação. Eu quero demonstrar qual é o efeito desses 5 mil reais no patrimônio líquido. Há uma taxa de juros de X percentual, que deu 8 mil de juros. Então, como a questão fala aqui, tivemos aqui juros calculados em 8 mil reais. Vamos supor que era 100 mil reais a aplicação. 8% a taxa de juros do mês. Ou no ano aqui. Aqui seria no ano. 8%. Então, daria 108 mil o valor atualizado desse instrumento financeiro, dessa aplicação financeira. E aí diz que o valor justo da aplicação financeira é 5 mil reais e inferior ao valor atualizado. Então, vamos supor, a aplicação 100, mais uma atualização de juros de 8, daria 108. Se o valor justo dessa aplicação financeira, que é o critério de avaliação desse ativo, é 5 mil reais a menos, quer dizer que o valor justo seria 103 mil reais, nesse meu exemplo. 100 mil reais de aplicação, mais juros de 8, daria 108. O valor justo é 103, por exemplo. Daria, então, aqui um ajuste de avaliação patrimonial, que tem reflexo no patrimônio líquido. Nesse caso, como o ajuste ao valor justo é para reduzir ao valor justo, eu tinha lá um valor atualizado de 108, eu tive que reduzir a 103. Então, foi um ajuste negativo no ativo. Isso reflete no patrimônio líquido um ajuste de avaliação patrimonial devedor no valor de 5 mil reais. Então, esse reconhecimento desse ajuste ao valor justo, desse instrumento, nessa aplicação financeira, tem como reflexo no patrimônio líquido um valor negativo de 5 mil reais. Se é ajustado ao valor justo e for uma aplicação financeira mantida para a venda futura, o efeito vai em ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. O segundo fato, lucro líquido do período, 800 mil reais. O lucro líquido, ele acrescenta ao patrimônio líquido, certo? Venda de uma situação de resultado e aumenta o patrimônio líquido. Então, aqui, mais 800 mil. Temos lá o menos 5 mil da primeira transação. Agora, mais 800 do lucro, que aumenta o patrimônio líquido. A empresa destinou reserva legal no montante de 40 mil reais. A reserva legal não afeta o valor do patrimônio líquido, porque sai do lucro acumulado e vai para a reserva de lucros. Ambas contas no patrimônio líquido, então apenas um fato permutativo no PL. Sai de lucros e vai para a reserva. O montante final do patrimônio líquido não se altera. Destinou dividendos no valor de 240 mil reais. O dividendo, sim, ele sai do patrimônio líquido e vai para o passivo exigível, lá em dividendos a pagar. Então, aqui, teremos um efeito negativo no patrimônio líquido de 240 mil reais. Por enquanto, então, menos 5, mais 800, menos 240. O que mais aconteceu? Um aumento de capital social. A empresa emitiu 40 mil novas ações de capital. O valor nominal de 2 mil reais por ação. Só que ela vendeu por 3 mil reais. Ela conseguiu negociar essas ações por 3 mil reais. Ou seja, ela teve um ágio de 1 real por ação negociada. Portanto, qual é o valor que essa empresa arrecadou nessa emissão dessas 40 mil ações? 40 vezes 3, 120 mil reais. É isso que ela gerou de caixa na emissão dessas 40 mil ações. Qual é o reflexo no patrimônio líquido? Coloquei aqui o lançamento contábil. Então, aqui vai entrar no banco, no caixa, 120 mil reais pelo valor recebido na emissão dessas ações. O capital social vai aumentar em 80 mil reais, que são 40 mil ações. A um valor nominal de 2 por ação. Então, esse é o valor efetivo do aumento de capital social. E o que excedeu aos 2 reais é o que ajo na emissão de ações. É um prêmio, né? Ajo na emissão das ações da empresa. Isso é uma reserva de ajo na emissão de ações. É uma reserva de capital, portanto, também no patrimônio líquido. Ou seja, essa emissão de ações gerou um aumento no patrimônio líquido também de 120 mil reais. Veja que eu acreditei duas contas do patrimônio líquido. Sempre que eu acredito no PL, aumenta o saldo do patrimônio líquido. Então, essa emissão de ações com ajo aumentou o nosso patrimônio líquido em 120 mil reais, sendo 80 em capital social e 40 em reserva de ajo na emissão de ações. E, por fim, a empresa vendeu ações em tesouraria por 60 mil reais. Quanto é que a empresa tinha ação em tesouraria? 40 mil reais. Ela vendeu essas ações, que eram da própria empresa, que ela havia comprado. Ela vendeu essas ações por 60 mil reais. Ou seja, vendeu acima do valor nominal. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer a contabilização dessas vendas de ações acima do valor nominal? Quanto é que me gerou de caixa a venda dessas ações em tesouraria? 60 mil reais. Quanto é que eu tinha a ação em tesouraria? 40 mil reais. A conta ações em tesouraria é uma conta negativa, com saldo devedor. Para zerar essa conta, eu vou creditá-la, certo? Em 40 mil reais, pelo seu valor nominal. E o que excedeu aqui os 40 mil reais, refere-se a um ágio na emissão de ações. Muito parecido com a transação anterior. Ou seja, uma conta de reserva de ágio na emissão de ações, que é uma conta de reserva de capital, dentro do patrimônio líquido, 20 mil reais. Ou seja, fiz dois créditos no patrimônio da empresa. Portanto, o PL aumentou 60 mil reais pela venda dessas ações em tesouraria, que estavam lá a um valor nominal de 40 mil reais, e eu vendi por 60 mil reais. Portanto, meu patrimônio líquido final vai ser o inicial, 860 mil, descontado aqui, os 5 mil, que é aquele ajuste ao patrimônio da aplicação financeira, mantida para a venda futura, mais o lucro do exercício, menos abaixo do dividendo, mais a entrada pela emissão das novas ações da empresa, 40 mil ações, e mais a entrada pela venda das ações em tesouraria. Ou seja, o meu patrimônio final vai totalizar 1 milhão 595 mil reais. Resposta, letra C, da alternativa da questão. Portanto, uma questão aqui, uma dica rápida sobre eventuais transações que têm reflexo no patrimônio líquido, e qual é esse reflexo, qual é esse valor, para que nós consigamos chegar ao valor final do patrimônio líquido da empresa. Obrigado a todos e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto